Música Essa gravação aí vai estar no ar aí Nessa próxima quinta-feira Nesse mesmo local, nesse mesmo horário Junto Com a equipe MC Quer MC Quer Viu Quem está presente aqui comigo é o DJ Terráquio DJ Terráquio O segurança mais mal encarado que existe Na face da terra Ele Tipo, nós estamos no deserto Saara 88 graus, 12 e meia da tarde Já não estou sentindo mais minhas pernas Caminhando 88 quilômetros E aí galera Estamos aqui na gravação do meu novo videoclipse Você acredita Música nova Eu vou mandar o grave bater Pesaram aqui Com a rapaziada dele Estão sentindo o soninho de sexo Estamos juntos Ai caralho, tem um bicho no pé Aguardem aí O mosquito pegou o pé dele Você acredita? O pé dele pegou, o mosquito pegou o pé Você acredita? Até o mosquito eu não estou perdendo nem o mosquito Eu sei que o moleque sabe rimar, mas eu só estava ajudando ele a perfeiçoar o caminho Então vambora Com todo respeito Com todo respeito Olha e prenda Maturidade, inteligência Ou seja, respeita a hierarquia e a inteligência Porque eu vou falar uma coisa pra você Eu sei que você tem o dom de rimar Mas pega a visão do MCPR Que é 14 anos de funk, mas você tem capacidade pra aprimorar Olha tudo que está ao seu redor Começa a parar e fique imaginando Ou seja, eu nem estou vendo o que está acontecendo Mas eu acredito que o escopo ainda está filmando Meu irmão, você está prestando atenção? Eu estou falando com você Estou te passando a visão E não estou entendendo nada Eu sei que o escopo está aqui desse lado E você está olhando lá para a rapaziada Pega a visão que é pra pedir futuro Com todo respeito de uma sapatia Eu nem sei quantos anos você tem Se é 17, 26, 18 Mas eu sei que ainda tem um longo caminho Então senta dentro de casa Pega a porra de um livro Bota a palavra por palavra E foca em um objetivo Por exemplo, eu vou te dar só um exemplo Rapidinho Com todo respeito eu vou olhar Vou falar com todo respeito Quem fez a malquinha De bermuda laranja e blusa branca Quem está parado ali é o igual medo O que é que está com a mão na cara Querendo sair e passou a mão no cabelo O que é que está com a mão no celular A outra levantou a mão Ou seja, o outro catar cerveja Ele está olhando para o celular de novo Então pega a visão rapidinho Raciocina que esse é o mistério E é o segredo Então vambora Continua Vem comigo Não se estresse O MM Fica tranquilo Matéria de rima Te respeito Mas aí aqui é a hierarquia do Pierre Vambora cachorro Tranquilo, todo respeito eu vou te falar Antes de entrar Pega outra boia Porque essa pessoa daí Tu vai se afogar Porque cachorro Vambora Papo de inteligência Papo de malandro Respeito o Banco de São Paulo Por isso que eu estou aqui Do lado de vocês que eu estou caminhando Vambora Nós estamos juntos Cachorro Com todo respeito Aqui o Pierre da aula Vai bater no bracinho meu Porque eu estou cansado Daqui a pouco a maré pode ficar alta Então cachorro Vambora É isso mesmo Com todo respeito Salve o Pierre E os animos Moleque nato Rio de Janeiro Caralho Caralho É louco Caralho Eu te pago Caralho Oh 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 É diante Vem que vem Que vem Então tá bom Moleque slow Eu sou lá do Jaçanã Diretamente aqui em Cabreúva Eu e o meu mano Don Juan Meu parceiro Emiliano Também é filhote do Kotubo O M&M também vai chegar aqui Manda e a rima continua O Pierre Satisfação Hierarquia Eu respeito Mas aí moleque doido Nós estamos chegando agora Nós também temos direito Isso mesmo Isso caralho Isso mesmo nós desenrola Você é hierarquia Emiliano Nós estamos chegando agora Pera aí Estou chegando agora não Já tem uma foto na caminhada E hoje eu vou mandar uma rima Pesada e brava Aqui desse jeito Porque eu tô aprendendo com você Na verdade Você é bravo Mas aí eu também chego No mundo junto Provinado É isso mesmo Moleque doido Pierre Eu vou te falar Eu tô olhando aqui pra trás Mas eu acho que tem alguém Querendo você escorregar Ali no tobogã Mas eu também Então deixa eu te explicar Porque eu senti que a sua rima Deu uma falha Então por favor Mas é tudo uma família Eu vou te explicar O que que é a visão E o que que é a visão Da hierarquia A hierarquia é o seguinte Com todo respeito Eu não me engano Por mais que você seja veterano Você tem que se adaptar E respeitar os caras Que tão chegando Porque independente Que você é patente alta Mas eu também vou falar inglês Eu tô ligado Que é 2017 O Pierre começou aqui Em 2009 Então eu tenho que respeitar vocês Porque eu vou falar Que eu tô na caminhada E eu tô falando português Eu não tô falando inglês Ou seja Tá claro pra todo mundo Que o Pierre tá aqui Eu não vou sair do salto Se o funk do hit Tivesse bom Desculpa o papo Eu não estaria em São Paulo Mas é isso Vambora Com tudo respeito Eu vou falar pra tudo Não tem palhaçada Vamos só Me ir pra sul Palhajo Pra norte Pra rapaziada E balançar Viu pra baixada M&M Com todo respeito Cachorro Com a humildade Que o nosso bonde não tem Nós tá aqui com a somata Porque no nosso bonde Pra desmerecer ninguém Jorginho fez uma música aninha Aí o Rodrigo foi Apostou Aí o Condizinho Lá não satisfeito Pegou uma porrada E gravou Vai pra dois milhões Na internet Com todo respeito No sapadinho Aí você acha Que se eu estivesse lá O Rodrigo ia conseguir Fazer isso por mim Eu lembro Que alguém entrou no meu clipe Jorginho introduziu Puta que pariu Daqui a pouco É mentira os dois Caralho Você tá ligado Que essa rima Não é respeito É hierarquia Nós estamos sendo tratados Como uma família Mas o M&M Vou te dar um papo Tá Isso aqui não é papo De maluco Se um dia alguém Que entrar na rima Contra você Pode deixar que o PR Vai comprar seu barulho Porque eu vou pra papo A todo mundo Que eu tô junto contigo Na mau humildade Porque eu vou pegar a visão Da Juan Jorginho M&M Salve o mano Que tá fumando É família Isso aqui é grande coração Então vambora moleque Caminha É isso mesmo Com todo respeito Eu sei que você deve Tá se perguntando Na mau humildade Você é contente Você deve estar se perguntando Nesse momento Eu tô lendo pra minha cara O que que se passa nessa mente Eu falo o que que se passa nessa mente Eu vou falar Porque a vida é louca Infelizmente eu não penso nada Porque esse caralho aqui A mente é oca Eu só falo pro ver O que eu vejo na frente E vou rimando palavra por palavra Um dia você vai aprender Viado Uma forma que o poro come E o psicólogo fala Tá tranquilo cachorro Eu vou te falar Não se esquece Quando você tiver mais um mundo Com 20 anos Acabando com o palco na rima Você vai lembrar Do seu professor do PR Do seu professor